Oi, princesas! Hoje eu vou fazer um Get Ready With Me, uma que fala com vocês, respondendo as perguntinhas que vocês mais fazem no Instagram. Gente, eu já fiz minha skincare, se vocês quiserem eu faço outro vídeo mostrando minha skincare. Mas a gente seleciona algumas perguntinhas que vocês perguntavam muito no Instagram, na caixa de perguntas que a gente fez. E esse vídeo vai ser praticamente respondendo as perguntas e mostrando minha maquiagem pra vocês, já que vocês perguntam tanto da minha maquiagem do dia a dia também. Qual é a sua viagem dos sonhos? Uma viagem dos sonhos provavelmente é pra Bahamas. Com as minhas amigas, tipo, fazer uma viagem com as minhas amigas pra Bahamas. Ou ir com mais gente, tipo, amiga também, pra Disney. Eu acho que seria muito legal. Você vai fazer festa de 15? Vou. Na verdade, eu vou estar provavelmente morando nos Estados Unidos. Mas se eu estiver por aqui, eu quero muito fazer uma festa de 15. Porque eu acho que é uma vez na vida e viagem, gente, dá pra fazer sempre. Eu quero uma festa gigante, imensa, estrondosa, tipo, crônica. Tô brincando, mas eu quero uma festa toda. Quem você quer que seja o seu príncipe que você falou? Pai. Quem? Eu vou chamar o MC Pai, vai pra ser meu príncipe. Para ler o príncipe. Acho que tá mais fácil. Você se arrepende de ter namorado cedo? Gente, eu acho que realmente foi muito cedo pra eu ter namorado. Eu me arrependo pela idade e pelo momento. Qual o seu apelido favorito? Todo mundo me chama de Tória, né? Mas eu gosto muito de Mavi, porque eu acho muito fofinho e a tradução para o francês é minha vida, né? É muito bonitíssimo. Eu gosto de Mavi. E também porque é bonito. E todo mundo me chama de Tória, então se você quer um apelido mais exclusivo, me chama de Mavi. Como faz pra eu ter um go up? Fala que em mudar o cabelo. Fala que em trocar o cabelo, gente. Sério. Mas você trocou o cabelo? Eu não troquei o cabelo. Eu troquei várias vezes o cabelo, na verdade, né? No passado eu pintei o cabelo de loiro. Sério? Sério. Você namora? Não! E nem quero, obrigada. A pergunta que mais perguntaram é você namora, você namora, você namora, você namora. Não. Com quantos anos você fez a sua primeira maquiagem? Você mesma. Gente, eu maquiava pequenininha, né? Com as coisas da minha mãe, eu pregava as coisas e eu perguntei. Um vídeo. É, quando eu era bem pequenininha, tipo uns 3, 4 anos, então tipo por aí, bem pequenininha. Seu cabelo é naturalmente ruivo? Sim. Vocês acreditam? Meu cabelo é naturalmente ruivo, nasci ruiva. Minha mãe é ruiva, minha tia é ruiva. Inclusive, a gente herdou o ruivo de um trisavô nosso, eu acho. Pai do meu piso. Ele parece um ator. É, ele é ruivo. Lindo. Do nada a gente nasceu ruivo. Qual o seu item preferido de maquiagem? Máscara de cipos. Agora é a hora de testar. Minha adquirição. Não é a principal. Um negócio que eu comprei ontem, e eu vou gravar pro TikTok também. Eu comprei esse mini pó da Nars, porque não tinha o grande, eu peguei o mini. E eu queria muito ele. Gente, é muito fino. Mas ele sela, por incrível que pareça. Tipo, funciona. Ele vem com um pincelzinho, né, só de prender o excesso. Tá, vamos para as perguntas. Qual famoso ou famosa você mais gostaria de conhecer? Não sei mesmo. Mesmo, mesmo, mesmo. Nossa, você não é fã de ninguém. Sou fã da minha tia. Ai, fofa. Mas não, acho que não tem ninguém específico que eu sonho assim com isso. Eu ia ficar muito feliz se eu estivesse andando assim na rua e do nada brotasse um Madison ou ele. Eu ia ficar muito feliz. Eu não sei, porque, né, participou da minha infância que eu via TikTok. Inclusive com as suas amigas, você ia conseguir... É, então, tipo assim, ficaria muito feliz. Mas é, tipo, muito aleatório. É uma pessoa muito... Que eu não sou fã dela. Mas eu acharia muito legal, enquanto aquela no meio da rua, tipo, foi ela. Esse é meu blush da Pixie que eu comprei nos Estados Unidos. Não sabia que era famoso. Aí eu fui no Target e eu achei ele muito legal e comprei. Como você se sente com os vídeos do reality mostrando a sua vida pessoal? Eu não gosto, gente. Porque, querendo ou não, o reality não é nem 2%, nem 1% do que a gente vive no dia a dia, né? Não é nada por cento do que a gente vive no dia a dia, porque é tudo muito irreal. Não é assim que acontece. Porque, geralmente, eles só mostram uma coisa... Eles só mostram quando tem treta ou mostram quando tá interessante ali, né? Quando tá todo mundo tranquilo, todo mundo de boa, assim, no dia a dia. Eles só mostram, né, gente? Como é a sua privacidade, tipo, com 5 irmãos? Boa. Eu gosto da minha privacidade, tipo, ok. Minha privacidade não é ruim por conta dos 5 irmãos. O negócio mesmo é quando eles encapetam e resolvem passar pela entrada que tem no meu banheiro. A janela do banheiro. Eles escalam a janela do banheiro, passam pro meu quarto e jogam água na minha cara de madrugada. Muito, 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 muito brava. Eu acho que meu sono é uma coisa que eu valorizo muito, entendeu? Vamos dormir. Você já se arrependeu de fazer alguma coisa? Já, né, gente? Tipo, coisas aleatórias da vida, sabe? Aleatórias e pequenas, mas... Eu acho que a mais próxima que eu tenho um arrependimento profundo foi ter ido pra Disney e ter ficado, tipo, muito emburrada lá, sabe? Não sei, eu não fiquei emburrada lá, só que tiveram momentos que eu não curti o tanto que eu podia ter aproveitado. E eu me arrependo disso, tipo, essa viagem podia ter sido muito, 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 muito melhor do que foi. Mas foi ótimo também, foi incrível, maravilhosa. Tória, você tem melhor relação com qual dos seus irmãos? Mas a minha relação não é ruim com nenhum deles. Minha relação é boa no geral com eles. Só bicas e três irmãos, normal. Você se considera uma pessoa de muitos amigos? Sim. Não muitos amigos verdadeiros, mas muitos amigos. Então, não é de muitos amigos. Como você se sente em relação a essa polêmica toda que houve no reality que a sua tia Mari fez? Ai, gente, eu sinto que isso me afastou muito da minha tia, em alguns pontos, e eu fico chateada por conta disso. Mas a gente sempre foi muito próxima, mas eu acho que com o tempo a gente vai reconstruindo isso. Como você lida com o hate? Não lido. Eu não lido. Tipo, eu ignoro. Então não adianta mandar hate, porque a Maria Vitória não vai ver. Eles piorando o hate. Socorro. Toma, eu só faço isso. Qual foi a pior polêmica que você já se envolveu? Que eu mais sofri? A pior polêmica. Que eu mais sofri ou a pior? A maior? Acho que os dois. Fala os dois. A maior foi a agora do reality. Agora, a que eu mais sofri foi a da época do namoro lá. Que veio muito mal. Eu pensei sobre a minha vida inteira. Quando eu tava me cancelando, porque eu tava namorando. Tipo, muito. Me cancelaram muito também. O que você mais gosta na sua tia Mari Maria? Tudo. Eu gosto de tudo nela. Mas uma coisa específica. Ela é muito paciente, eu acho. Quando ela quer. Como foi seu primeiro beijo? Foi no cinema. É isso. Essa é a informação. E foi, não foi ruim não. Juro. Por incrível que pareça, não foi horrível. Quer contar? Não. Você pensa em ter sua própria marca de maquiagem futuramente? Penso. Sabia. Tipo, uma coisa que eu gostaria de ter. Eu penso nisso. Só pensando nisso. Estamos trabalhando pra isso. Estamos trabalhando nisso. Como sua família reage a sua exposição na internet? Eu acho que eles se acostumaram por conta da minha tia mais, né? E acabam, sei lá, eles já estão por dentro por conta da minha tia e eles gostam que eu esteja junto com ela, sabe? Eu vou te chamar e... Gente, pera, ela tem muita... Eu esqueci. Esse aqui eu não sei se é... Eu esqueci disso. É. Lancome. Como você lida com a fama, já que desde pequena está nesse ramo? As pessoas reconhecem você? Reconhecem, mas... Gente, eu sou muito acostumada a lidar com isso, porque desde pequena eu estou nesse mundo. Desde sempre. Então, assim, eu não sei como é não lidar com isso. Como está sendo a sua relação com a sua mãe? Gente, eu errei muito na palavra com ela no reality. Mas a gente está muito tranquila. Isso não gerou nenhuma briga, nenhum desconforto entre a gente. Então a gente está, tipo, por mais. A gente seguiu. Com quantos anos você perdeu o bebê? Doze. Bebê e bebê. Tudo de uma vez? Aham. Como é na sua escola sendo famosa? Nada muda. Gente, nada muda. Eu continuo sendo eu. Ninguém é minha amiga. Vamos ficar também, né, por favor. Eu não tenho tantos amigos na minha escola. Como que você está pensando em trabalhar? Gente, eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho assessoria, tenho uma equipe que trabalha junto comigo. Então eu já trabalho, faço público. Eu gosto muito disso. Eu sou muito orgulhosa do meu trabalho. Sua série favorita? Não sei. Eu gosto muito de The Vampire Diary. Não, mas eu gostava há muito tempo. Tipo, eu não assisto mais hoje em dia. Eu assisto agora. Não estou assistindo muito, sério. Nossa, você fez o delineado tão rápido que eu nem vi. Tória, conta uma história que você leva para a sua vida e que você gosta muito de contar. Tenho muitas. Uma que você sempre conta para todo mundo. Tipo, quando você conhece alguém, você conta essa história. Eu não sei. Você não sabe de nada. Tá louca? Não sei, eu não sei, gente. Eu tenho umas histórias muito legais que eu conto para algumas pessoas, mas tipo, não tenho nenhuma específica, sabe? Pretende ter um canal só seu? Pretendo. Tenho, já tive. Mas eu não uso ele hoje em dia. Sua mãe sente ciúmes da sua relação com a sua tia, assim? Gente, tipo assim, ela sente ciúmes de eu passar muito tempo com a minha tia às vezes, mas não na nossa relação. Tipo, porque quando a minha tia vem aqui para Brasília, eu paro de mexer no celular, paro tudo e eu fico só com a minha tia. E pela minha mãe ser minha mãe, tá todo dia aqui comigo, a gente mora junto e a gente vive cotidianamente juntas. Eu não faço isso todo dia, sabe? Tipo, eu não paro na minha vida para ficar sempre com a minha mãe. Deveria fazer, mas eu deveria. Mas eu não faço isso com tanta frequência. Quando a minha tia vem para cá, o que é mais raro, eu fico só com ela. Qual foi o lugar mais legal que você já conheceu? Meu Deus, eu não acredito não. Eu não acredito que ela está com esse pincel. Mostra o seu pincel, Maria Vitória. Eu mostro, enquanto você não está... O pincel que só ela tem, porque ela mesma fez. Esquisito. Inclusive. Mostra o passo a passo desse pincel maravilhoso. Eu troco ele todo dia, tá, gente? Pelo amor de Deus. Toda vez que eu uso o troco. É porque eu estava sem cotonete. E aí eu peguei e eu fiz assim de... Nossa, esse negócio aqui está tão vazio, né? Fiz assim. Dá uma vida nova para ele. Dá uma vida nova, dá uma nova função. Aí eu pego e faço assim, ó. O que é bem esquisito. E agora eu tenho cotonete. Como você lida com as amizades falsas? Ai, gente, eu procuro não lidar também. Quando eu descubro que tem alguém falando mal de mim, eu simplesmente me afastava. Eu não gosto de brigar. Eu não gosto de brigar por talmas passadas. Ou seja, quando eu descubro que alguma amizade é falsa, eu simplesmente paro de ser amiga. Eu não dou mais satisfação para a pessoa. Eu não saio mais junto. Eu procuro me afastar, o máximo que der. Qual a sua idade verdadeira? As pessoas não sabem a sua idade. Em 14 anos. Eu fiz aniversário há pouco tempo. Dia 13 de novembro. Em qual situação da sua vida que você acha que a sua tia Mari mais te ajudou? A separação dos meus pais, o que foi um momento muito turbulento. Vocês não podem opinar nisso, tá? Por mais que vocês achem que vocês podem. Vocês não sabem os anos que a minha família sofreu no término dos meus pais. Vocês não sabem. Vocês não viveram isso, porque a gente não sabe o quanto essa época foi turbulenta para todo mundo. Eu fui a única filha dos meus pais que realmente já viu isso, né? Eu tinha 5 anos. Os meninos eram todos muito pequenininhos. Eu fui a única que realmente viveu. Que estava lá, que eu lembro de tudo. Então foi uma coisa horrível. Não foi um término normal. Não foi na paz. Não foi nada assim. Muito, muito, muito complicado. Ela me levava para a casa dela quando meus pais estavam brigando. Quando aconteceu de coisa que eu não gosto. Não me sinto bem de me ensinar aqui. Eu não conto nem para pessoas muito próximas de mim. E ela me levava para a casa dela e a gente ficava simplesmente eu e ela tendo nosso tempo e fazendo maquiagem. Você tem vontade de ter uma vida normal sem essa fama? Às vezes sim. Mas geralmente não. Só quando eu estou, tipo... Mas é assim. Qual a parte que você acha que é boa e qual a parte que você acha que é ruim? Eu gosto muito de reconhecida. Eu gosto muito de encontrar vocês na rua. Eu gosto disso. Eu gosto de gravar. Eu me sinto bem gravando só a parte do hate que eu não gosto. O hate já destruiu tanta vida. A gente sempre tem noção. Qual rede social você mais gosta de usar? TikTok. A Maria Vitória tem várias contas no TikTok. E aí... E aí você está fazendo isso? Duas milhões. Vitória, como você é cuidando do seu cabelo? Tentando cuidar o máximo possível. Você e a Kátia brigam muito? Não. Não. A gente não briga. Mentira, a gente estava brigando há dois minutos por causa de um bolo. Mas a gente não briga. A gente não briga. É muito difícil a gente brigar. Tipo, não matou. Tipo, é só me dar um doce. Não. Por que você não vai me dar um doce? Há cinco minutos atrás, elas brigaram por um chocolate. É porque eu trouxe... Eu não almocei hoje, né? Porque eu dormi. Aí eu vim com o bolinho aqui pra cima. Aí eu falei, me dá. Aí ela, não. Aí eu falei, sou ingrato. Eu faço tudo pra você. Aí eu falei, eu também faço tudo pra você. Aí eu falei, essa é a nossa briga. Aí as duas comeram o bolo e ficaram felizes. Com quantos anos você começou a gravar vídeos com a sua tia? Três. Tem um vídeo meu little. São dez lives. Meu cabelo é rosa. Meu cabelo é rosa. Meu cabelo. Aí ela pegou a mão assim e enfiou na cara do meu topo. Quando você colocou o Mega, você se sentiu bem com o resultado? E como ficou depois de tirar? Gente, eu amei o Mega. Eu achei que ia cair muito o cabelo, né? Quando eu tirasse o Mega. Mas eu não achei que caia um tanto assim. Eu achei que, inclusive, por eu ter cortado, ele deu uma impressão de estar mais cheio. Gente, eu tava respondendo as perguntas e nem foquei. Já terminei a maquiagem. Tá pronta. Se vocês se separarem bem, eu acho que deu pra ver os produtos que eu usei. Se não, vou fazer um Get Ready mais detalhadinho lá no TikTok. Vamos lá. Beijos. E até a próxima. E até a próxima.